Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo ao Semeador.net, a este programa O Evangelho em Nós. Na semana que estamos agora, meus irmãos, vamos dar continuidade ao capítulo vinte e quatro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título, não coloqueis a candeia debaixo do alquiri. Vamos então hoje, né? Darmos continuação ao nosso estudo. Então, meus irmãos, coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu pai que está nos céus e todo aquele que me renegar diante dos homens, eu mesmo também o renegarei diante de meu pai que está nos céus. A citação dos irmãos está no Evangelho de Mateus, no capítulo dez, versículos trinta e dois e trinta e três. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, o filho do homem também se envergonhar dele, quando vier na sua glória e na de seu pai e dos santos anjos. Essa passagem está em Lucas, no capítulo nove, versículo vinte e seis. A coragem de dar opinião sempre foi apreciada pelos homens, porque existe mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmos, os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não tem medo de revelar em alta voz ideias que não são de todas as pessoas. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e a importância do resultado. sempre há fraqueza quando se recua diante das consequências da opinião emitida ou em renegá-la, mas há casos em que isto é uma covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus reprova inesticamente essa covardia, do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonha das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o tiver renegado, que reconhecerá diante de seu pai que está nos céus, aquele que o confessar diante dos homens. Em outras palavras, aqueles que tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Eles perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmo, que escondem com medo de que ela lhes traga prejuízos neste muro, enquanto que aqueles que pondo a fé, impondo a verdade, acima de seus interesses materiais, aplicam abertamente, trabalhando ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelos dos outros. Assim será com os adeptos do espiritismo, visto que a sua doutrina é o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do evangélico. É a eles também que se dirigem às palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Sereis benditosos quando os homens vos odiarem, quando vos separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do filho do homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque uma grande recompensa vos estava reservada no céu, porque era assim que os pais deles tratavam os profetas. Essa passagem, meus irmãos, está no evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23. Chamando para junto de si o povo, com seus discípulos, ele lhes disse, se alguém quer me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá, e aquele que se perder por amor de mim e do evangelho, se salvará, com efeito de que servirá a um homem, com efeito de que servirá a um homem, ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Meus irmãos, essa passagem está no evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34 a 36. Também se encontra no evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23 até 25. Também se encontra no Mateus, no Mateus capítulo 10, versículo 38 e 9. E por último, ele também é encontrado no evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 e 25. Alegrei-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque vós sereis recompensados no céu. Essas palavras podem assim ser traduzidas. Sed felizes quando os homens, por sua má vontade para convosco, vos fornecerem a ocasião para provar a sinceridade da após a fé, por quanto o mal que vos fizerem resultar em vosso benefício. Lamentai-os por sua cegueira e não os amaljeçareis. Depois acrescenta que aquele que me quer seguir, pegue sua cruz, isto é, que suporte corajosamente as dificuldades que a sua fé lhe acarretar, porque aquele que quiser salvar sua vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto que aqueles que perderam tudo aqui na terra, mesmo a vida, pelo triunfo da verdade, receberão na vida futura o prêmio pela sua coragem, pela sua perseverança e sua abnegação. Mas aqueles que sacrificam os bens celestes, os prazeres terrestres, Deus dirá, já haver recebido a vossa recompensa. Então, meus irmãos, vamos aqui conversar a respeito desse trecho, né? Essas passagens aqui. coragem na fé é difícil para nós ainda assumirmos alguns pontos, né? E aí vem a pergunta, por que essa dificuldade, meus irmãos? Por que essa dificuldade, essa falta de coragem em assumir algumas derradares? Temos muitas das vezes medos de serem mal compreendidos, particularizados, afastados do convívio, do grupo social em que estamos inseridos, em que fazemos parte. temos medos da críticas que irão vir por sua vez. Mas aí a pergunta que é forçoso que cada um de nós façamos para si mesmo, como continuar a viver não sendo coerente com aquilo que creio, com aquilo que acredito. Não seria, meus irmãos, um grande tormento para nós, um verdadeiro inferno que carregamos em nosso interior, quando nós carregamos em nós duas verdades? Que conflito enorme nos atormentaria. temos nós duas verdades, uma para nós que acreditamos ser acertada, ser a melhor, mas outra para nos colocarmos na conveniência da sociedade e que nos pedem que acreditemos e sigamos alguns valores que não acreditamos. É muito difícil, entendo eu, ambas as situações. nós temos duas verdades, a verdade, aquela que acreditamos e a outra, a que precisamos acreditar para, entendemos nós, né, vivermos em paz com a sociedade, em harmonia, não recebermos as críticas, né, os afastamentos, que muitas das vezes, sucede àquele que não pensa igual. Meus irmãos, diante de essa dúvida cruel, pensamos aqui junto. eu consigo, eu consigo viver este conflito, esta dualidade de verdades, de posicionamentos, em paz, em harmonia, sendo feliz. penso eu que não, meus irmãos, penso eu que não seja possível, em acreditando numa coisa, fazer outra, diferente, vivenciar outra, diferente, porque se é diferente daquilo que eu acredito ser a verdade, minha vida é uma mentira. e aí, para mim, creio eu, aí vocês coloquem em seus comentários, né, para que eu possa também saber como é para vocês, penso eu ser muito difícil. Meus irmãos, é, o três, texto, coloca para a gente aqui uma ideia, eu quero trazer essa reflexão. Aqueles que tiverem, tiveram medo de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Pois é, irmãos, e nós estamos aqui, todos nós, independente do clero, né, independente de qualquer coisa, nós estamos aqui para conseguirmos penetrar no reino de Deus. Foi para isso que o Mestre Jesus veio à Terra, para nos mostrar o caminho, dizendo ser, o caminho, o caminho, a verdade, e somente através dele nós conseguiremos a felicidade, nós conseguiremos a glória. Esse, então, meus irmãos, então eu ser, o objetivo das nossas vidas, das nossas encarnações. Não conseguiremos, em momento algum, agradar a todos, porque são tantos, né, e cada um de nós é um universo à parte, cada um de nós está num momento, no seu momento, do entendimento, da evolução, cada um de nós, cada um de nós, está numa condição de perceber um fragmento dessa verdade, e para nós é relativa, não é absoluta, estamos nessa conquista. Então, meus irmãos, assim, o meu objetivo aqui está, seguir o ensinamento do Mestre Jesus, para que eu possa ganhar os mundos felizes, ganhar a perfeição, pelo fruto do meu trabalho, por vivenciar aquilo que eu acredito, que está em conformidade com o que o Mestre Jesus falou. Então, entendo eu, meus irmãos, que é esse o caminho que eu devo fazer. ter coragem, sim, porque a gente entende que tantas coisas, tristes, para nós, vai acontecer. As retaliações, as críticas, as brincadeirinhas, vão acontecer. Mas, independente desta coragem, de seguir o Mestre Jesus, isso irá acontecer por outros motivos também. Então, meus irmãos, mantenhamos o nosso foco naquilo que nos trouxe aqui, a luta, o trabalho, pela nossa construção, o nosso ser, o homem de bem, que reside em nós, e que nós temos que fazer essa grande viagem para dentro de nós mesmos, no sentido de nos descobrimos. Entendemos que o outro não compreenderá e nos, e se comportará perante nós, da maneira que ele compreende ser, da maneira que ele é você. mas nós temos que entender que cada um de nós, meus irmãos, estamos no nosso momento. E se nós entendemos que o nosso momento, no caminho da verdade, está à frente do nosso irmão, temos a paciência, tenhamos o carinho para com ele, porque o momento dele, assim como o nosso chegou, o dele chegará. e nós estaremos prontos para recebê-lo nesse voltar ao caminho do Pai. Nessa coragem que agora ele tem também, como nós, de aceitar, de vivenciar a verdade, a mensagem trazida pelo Mestre Jesus. E aqui ele coloca, mais na frente, meus irmãos, aqui é a verdadeira, a sentença, né? Que quem quiser salvar a vida, a perderá. Qual é a minha vida? A qual a vida que o Mestre Jesus está se referindo? Meus irmãos, eu entendo que a verdadeira vida é a vida espiritual. porque nós somos espíritos, nós não somos matéria, nós temos uma matéria para propiciar algumas experiências aqui. Alguns sofrimentos, porque ainda nós não temos entendimento, então nós estamos ainda buscando isso, essa compreensão, e estamos dando os nossos testemunhos. ele coloca aqui a questão da doutrina espírita, pela doutrina espírita nada mais, é do que? É o estudo, o desdobramento da mensagem do Cristo, é o esclarecimento daquilo que Cristo veio nos falar e muitas das outras que Cristo, à época, não nos podia falar porque nós não estamos preparados ainda para compreender, não estamos num outro momento do desenvolvimento da humanidade, do ser, em que ainda éramos bárbaros, não éramos, não tínhamos a moral como temos hoje, com falhas, mas bem muito mais, bem mais evoluída, bem mais compreendida. Então, como renegar essa verdade, esse amor, esse amor ao próximo que o Mestre Jesus nos ensinou? Ele morreu na cruz, por isso, as suas ações levaram a cruz, ao sacrifício, à morte física. E nós hoje vemos a beleza desse trabalho. E ele diz, em determinado momento, que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fez, e mais ainda. é lógico que, assim como ele sofreu, sofreu, né, sentiu a dor, né, no seu corpo físico, nós sentiremos, mas se nós realmente entendemos, compreendemos e aceitamos essas verdades trazidas pelo Mestre Jesus, teremos comportamentos diferentes do que acreditamos ser, quer dizer, que teremos compreensão, sabedoria e força para vivenciar as dificuldades que virão nesse nosso comportamento. Estamos trabalhando em nós, o homem do amanhã, o homem interior. Estamos buscando a nossa felicidade e vamos para o sacrifício com a felicidade de estar dando para, primeiramente, para nós mesmos, depois aos outros e ao Mestre Jesus, a comprovação do nosso entendimento, da nossa fé, a compreensão. Não tenhamos medo. Hoje, para nós, sermos cristãos, é muito mais fácil à época de Jesus, quantos morreram na arena, sendo devorados vivos pelas feras, pelos leões, enquanto tantos outros que estavam sentados, se divertiam, rindo, brincando, se deliciando com a morte dos outros. Hoje, não morremos por ser cristãos. Não é motivo de vergonha ser cristão. mas, realmente, não podemos mentir, as mudanças acontecem. Eu tenho um irmão que, por aceitar essas verdades, os seus antigos, vamos dizer assim, amigos, o excluíram, os convidaram das festinhas sociais, porque pensavam diferente dele, viviam diferente dele, tinham entendimento diferente dele. Mas, assim como ele, eu convido a vocês a compreender que eles estão num momento anterior ao que nós estávamos. E, assim como nós, hoje, mudamos, adquirimos essa coragem de seguir a verdade, eles, no seu tempo, também conseguirão. Na verdade, meus irmãos, então, com esse estudo, eu agradeço a presença de vocês, junto conosco, nessas reflexões do evangelho, e convidando, na semana que vem, nos unirmos, novamente, no evangelho e em nós. Fiquem com Deus, meus irmãos, muita paz, graças a Deus. Agradeço. Agradeço. Obrigado.